o gilsobrenatural cavou aonde não deveria galera lascou meu irmão para quem não me conhece eu sou o canal tempo livre agora sim salve sua família tele você que não é da família tl se inscreva que a nossa meta é 19 mil inscritos tá bom esse é o canal para quem tem bom humor tá pessoal até porque a gente comenta até nesses vídeos sobrenaturais a gente traz comentários engraçados então se você é uma pessoa que tem bom humor que quer se divertir todos os dias pelo menos duas vezes no dia 11 e meia e 20 horas da noite se inscreve aqui no canal vem fazer parte da minha família a família tempo de novo para o livro beleza estamos numa meta de 19 mil inscritos se deus quiser e se você quiser também a gente vai chegar aí nesses 19 mil inscritos tá ginho sobrenatural g1 que é um detectorista um detectorista fantástico um pescador magnético fantástico agora ele entrou também no mundo sobrenatural e tá trazendo o vídeo cabuloso tá sem mais enrolação galera Bora lá por play ele cavou ele cavou onde não deveria pessoal se deu mal pessoal olha só bora da play as coisas que é ruim energia aqui bebe o lítico aí galera é muito cabuloso aqui viu meu Deus chega deu uma perto da casa aí já ó aonde acontece o mistério aí deu até um entalo galera as coisas assombrada aí não gosto de coisa assombrada gente não sei porque que eu tô vendo a família tem razão o clima aqui é pesado porra de acha a família sabe pesado gente vamos lá vamos continuar aí não vamos desistir caraca meu irmão o opa lembrando que esses são os melhores momentos tá bom o link para assistir o vídeo completo aqui embaixo galera é estranho tá em dois cantos gente deixa eu dar pausa aqui que agora eu arrepiei eu imaginei isso aqui galera passar o mouse aqui ó eu imaginei isso aqui como se fosse um uma coisa de túmulo sabe o lápide ave maria galera me arrepiei todo agora vem na cabeça galera então bora cavar onde tá mais forte primeiro nossa galera eu vou até me benzer aqui que deu jesus é maior do que qualquer coisa bora beber um pouquinho de lítico aqui ó bebe o lítico a caneca mais bonita do brasil compre já a sua bora aqui ó e ligar aqui tá dando interferência na marca faz pode aparecer alguma coisa que por cima da terra deixa eu pegar esse currinho meu deus tem um negóciozinho aí de ferro alumínio sei lá né galera escurrinho ó ixi galera é o chifre do ricardão pessoal aí não o ricardão é que passa o chifre é o chifre do ricardinho me assustou hein esse arrepiou eu que foi de ou pode ser só um palanque que tá aí mas essa música eu não gosto assustado agora com mais essa peça aqui ainda olha aí gente é que serve isso explica para gente meu meu querido jim é porta vela mesmo é assim que ele fica olha aqui ó mas olha já vi porta velas de quanto de jeito mas esse é cabuloso esse jeito aqui eu nunca vi gente olha aqui o porta vela como é que é olha aí ó é um porta vela mesmo agora me assustou mais ainda rapaz do céu vai botar em cima do túmulo da lápide o bicho é doido acho que é um porta vela assim e olha fica em cima de alguma coisa aí ó tem razão gil g1 sobrenatural galera não é detectorista lápides esse é o canal sobrenatural em e agora arrepiou mais ainda hein falou pessoal vamos continuar aí vou ver que que é outro sinalzinho ali que tem ali talvez é pode ser alguma coisa boa vamos escavar lá ó lá perto da lápide lá pessoal imaginei mano saiu sai um morto vivo daí sai a vampira do pai neném aí em e falando xablau apreparo os aonde tá cavando é uma cova viu pessoal né não buraco não viu Eita, mandou com licença Bebe o lítio que eu já sei o que é Vai aparecer um fantasma aí, pessoal, a qualquer momento É, galera, é túmulo de família, gente Toda arrepiada aqui, galera Ui, meu Deus, é túmulo de família, galera Pai, mãe e filho aí, ó Ixi, pessoal Faz a cruzinha aí, galera Nossa, meu irmão Chega, moçonei agora, ó Vamos escavar um pouquinho só aqui, gente Vou escavar só um pouco pra ver o que que vem aqui O goi quer chorar sozinho, galera Ah, meu Deus Passa, Jesus, não tá passando, não Esse arrepio Escavar mais um pouco aqui, pessoal Ah, meu Deus Vamos lá, escavar Pesado, galera, o vídeo Tá pesado, gente Desliguei a maquininha Acontece que o clima aqui é pesado Tô falando Vamos ver se ele tá aqui ainda Ele bate um pouco meio fixo Ele bate um pouco meio fixo Ferroso E bate também um material bom E aí, pessoal, o que é que vocês acham que é? Eu já disse Vai aparecer uma mão de uma caveira aí Um esqueleto humano aí, galera Uma caveirona atacando ele Vocês vão ver Será, hein, gente? Rapaz, você tem que ter cuidado, né? Ih, gente, agora me deu medo aqui Ixi, galera, vai mostrar Aí, gente, me deu medo agora É agora, pessoal Olha aqui, ó É agora que o fantasma vai aparecer Ó, vá, pô Olha aí, gente Um ovo Agora me deu medo aqui, pessoal Um ovo, galera? Vou tirar essa tampa aqui de cima Que é estranho Tem um negócio ali embaixo Melhor fazer isso com as duas mãos Com licença, aí Pediu com licença Sabe adeus pra quem? Deve tá bem arrepiado esse cara, hein? O Gil deve não tá bem, não Mas aqui pra vocês verem direito Com licença Aqui, gente, ó Olha aí, ó Olha aqui Tem alguma coisa aqui Mas esse aqui Tá batendo forte Esse metal tá batendo no detector, gente Olha aqui, ó Mas eu já vi coisa aqui embaixo Olha aqui, ó Olha aí, gente Opa É o que eu tô pensando, galera É uma caveira, galera Olha isso aqui Meu Deus, galera Olha aqui, gente Olha a ponta disso aqui embaixo Meu irmão do céu Essa aqui parece uma ponta de agulha, gente Do céu Dá até pra fazer uma costura, galera Um crochê, meu Deus Crochê sobrenatural, galera Um crochê diretamente Das profundezas, viu, galera Ai, parece os cabelos da bicha Nossa, vou nem olhar pra essa bicha aí, não Meu Deus, gente Essa ponta aqui embaixo, gente Ela perfura rapidinho, ó Olha aqui, ó Olha aqui Ixi, galera É cortante, uma ponta Uma daga É, galera É uma faca das tramontina, galera Isso aí é pra fazer Cortar aí várias coisas Cortar o pão Cortar a cebola A cenoura A cenoura A beterraba Dá uma olhada Olha isso daí, gente Sinistro, galera Só de encarar Dessa porqueira E feia Vai lá Tem coisa aqui embaixo Tô falando pra vocês, galera Aqui, pessoal Tava suspeito isso aí Aqui embaixo Olha aí, ó Ixi, mano Deixa eu ver aqui, peraí Vou mostrar aqui, peraí primeiro Deixa eu ver se tem coisa aqui dentro Peraí Tem coisa aqui dentro, gente Olha aqui, ó Eita, eu quero ver Tem coisa aqui dentro, aqui, gente Olha aí, ó Ixi, mano Tem coisa aqui dentro Ó, meu Deus Faz a cruz, gente Invadiu Agora é Agora é Caraca É fantasma, galera É fantasma, pessoal Vixe, Maria O túmulo O túmulo O túmulo caiu, galera A gente tem que mostrar Isso aqui pra vocês Ali dentro, ali, ó Vixe, Maria, galera O túmulo caiu, galera Ai, meu Deus Era coisa do túmulo, galera Caiu o túmulo Olha aí, gente Que tinha algo aqui dentro Aqui, tinha um pano Aqui dentro, ali Caiu o negócio ali, gente Olha aqui Tremendo, tremendo, galera Eu roubei biolítico aqui Onde que caiu? Não machucou nada Você? Não, eu só não bati na água Aí, gente Olha aqui, ó Segura aqui, cara Cara, deixa eu ver Esse cara Ué, cara Sumiu a caveira Ih, galera A caveira sumiu Eu não falei que era Negócio de túmulo Era lápides, galera Vá lá, meu Deus É a caveira do Do Lúcifer Tem um pedaço de couro Aqui, gente Olha aqui, ó Mostra bem perto Pra você só ver Tem um pedaço de couro aí Certo E tem... A caveira E tinha esse negócio Ah, galera O baguizinho de ouro, gente Olha aí, gente Tem um... É um... Aí, ó Uma pepita Ximara Chega, tá engasgando Bebe o lítico Deve ser ouro mesmo, gente Um diamantezão grande, hein Imagina Eita Ele... O cara cochichou aqui Chegando e me assustei Gente do céu Eu vou mostrar melhor Aqui pra vocês A caixinha Tudo, mas não dá Pra mostrar, não Olha aí A caixinha assim, ó Uma caixinha assim Mas compense Que o clima aqui Pesou pra nós aqui, gente Olha aí, ó Pessoal Uma pedra Aí, ó Fica o comentário De vocês aqui Tem um... Se tiver alguma coisa Aí no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí Mas é... Realmente A gente vai tampar O buraco aqui E... A gente não vai ficar Mais aqui, não Fica aí o comentário De vocês Falou, pessoal Até um próximo vídeo Desculpa, mas eu não tô legal Opa A gente entende, Chico Se preocupa não, cara Se preocupa não, amigo Ó Aí Caraca, meu irmão Olha isso, galera Olha aquele oi se mexendo Ali dentro, gente Tá mexendo É não É só uma foto, galera É só uma foto, galera Pelo amor de Deus Gente, que dizer, né Mais um vídeo Pancada do Ginho Ginho Sobrenatural Pesquisa aí Se você clicar no primeiro link Você vai direto Assistir o vídeo completo Esse foram... Esse vídeo aqui Foi só um dos melhores momentos Tá, pessoal? Assista esse vídeo completo Que tá valendo a pena O vídeo tá bem bombado Aí no YouTube Beleza, galera? Eu sou o Jackson Oliveira Deixa eu botar aqui O óculos do pidão Vou pedir aqui, pessoal Se você gostou Se você curtiu aqui O bom humor Porque esse canal aqui É pra quem tem bom humor Certo? Se você curtiu Deixa o teu like Se inscreve aqui no canal A meta é 19 mil inscritos Se Deus quiser E se você ajudar A gente vai sim Chegar às 19 mil inscritos Tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso Eu sou o Jackson Oliveira Esse é o canal Tempo Livre Você que se inscreveu agora Seja muito bem-vindo A Família TL Aqui sai vídeo novo Dois vídeos novos Todos os dias 11h30 e 20h Tá bom? Então aproveita aqui Que aqui é pra dar risada É pra ter bom humor Sempre Certo, pessoal? Então um beijão No coração de todos vocês Até o próximo vídeo E fui!